Confiando primeiramente em Deus e depois nos corações de todos os paraenses que acreditam que ajudando o próximo, teremos a certeza que fizemos a coisa certa. Desejo que minhas palavras cheguem até vocês de forma clara e verdadeira, para que possam dizer no breve sítio de 11 de dezembro de 2011, um não por todos os nossos irmãos que desconhecem as reais intenções dos fascínoras que querem dividir nosso estado. Existem muitos motivos que eu poderia agravar a vocês, mas os que são colocados agora por mim, já esclarecem vários aspectos negativos da divisão do estado do Pará. Peço apenas que vocês divulguem, comentem e repassem por amor a este estado, o que deixo a seguir e tenho a certeza que suas atitudes hoje ecoarão na mente de todos os seus filhos, netos, bisnetos e nossa geração futura. Vamos lá! 10 motivos para dizer não a divisão do Pará. Primeiro, as regiões de Carajás e Tapajós vão perder investimentos sociais. O dinheiro que hoje é destinado a saúde, educação, segurança e infraestrutura será usado para custear a máquina administrativa, mais de um milhão de habitantes do Tapajós e os mais de um milhão de habitantes do Carajás não serão atendidos nas necessidades básicas. Segundo, a divisão aumenta as despesas e os novos estados empobrecem. O PIB, já baixo, será usado para o funcionamento do novo estado. Será preciso investir na criação de um governo estadual, uma Assembleia Legislativa, um do Estado, um Tribunal de Contas do Município e outros cargos. Terceira, a falência do Pará. O estado perde maior parte de sua receita, mas permanece com 78 municípios e 4 milhões e meio de habitantes. Quatro, oiates danapoucos. Os estados do Pará e Tapajós ficarão de fora da maior parte dos investimentos da mineração, que beneficiará uma região com apenas um milhão e meio de habitantes. Quinto, impostos mais altos. A nova situação fiscal dos estados do Pará, Tapajós e Carajás vai afastar as chances de novos negócios em todas as regiões. Sexto, todos perdem investimentos. Indústrias da região de Carajás terão sua carga tributária pelos portos de Vila do Conde, Espadarte ou de Itacuí, impedindo o crescimento do ramo. Sete, energia mais cara ainda. A produção de Itucuruí poderá chegar mais cara nas casas da população dos novos estados. Oito, biodiversidade em risco. A necessidade de aumentar a geração de riquezas e o PIB dos novos ameaçar as unidades de conservação ambiental para a destruição da biodiversidade. Nove, estagnação da economia. O PIB para esse acumulou um crescimento de 160% nos últimos 15 anos, bem acima da taxa brasileira. Os estados sofreriam redução e entrariam em crise econômica. Dez, desemprego. Uma das principais consequências da redução do PIB alta nos impostos e crise econômica será aumento do desemprego, causando o sofrimento de famílias tanto na região metropolitana de Belém, quanto em Marabá, Altamira ou Santarém. Isso, meus amigos, é uma pequena parte que o povo do Pará perde com a divisão. Por isso, diga não no dia 11 de dezembro. Que Deus nos proteja. Um forte abraço de seu amigo Otaciano. Obrigado. Obrigado.